Uma quebra no parabrisas pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer momento. É por isso que na Carglass pode fazer a sua marcação como pretender. Em carglass.pt e em apenas 3 minutos. Se preferir marcar pelo telefone, ligue para o 220-136-400. Encontramos sempre uma solução rápida. É como preferir. Carglass repara, Carglass substitui.